E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, baseado. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para novamente abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 722 dólares e 727 bonus points para abrirmos muitas caixas. Vamos começar a abrir aqui 5 caixas do Fallen. Vamos ver se vai vir aí uma paquinha ou uma luvinha bem top. Vem paquinha, vem luvinha. Vem uma USP que eu conformo, pelo menos. Tá bom. Vamos que 3 caixinhas do Fallen a mais, então. Vem paquinha, vem luvinha. Pelo amor de Deus. É, veio uma cabula de esporte. Tá ok. Ainda temos 722 dólares. Porém, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente pra você. 35% de bônus do seu depósito. É só você entrar no link que está na descrição, clicar nesse botãozinho verde e utilizar o meu cupom promocional que é SAULLO. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar pro boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto bancário ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULLO e coloca o valor que você quer depositar. Além de você ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma parioneta de uma Doppler. E pra você participar é só utilizar o cupom SAULLO quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior essa chance de ganhar. Depois é só mandar print no formulário que está aí na descrição. Então temos 722 dólares. Ai meu Deus, vamos na caixinha de faca, né mano? Ai papito, quatro caixas de faca. Ai meu Deus do céu. Veio duas baionetas free hand, mano. Tá, 554. Dá pra eu vender tudo e abrir tipo 3. Dois pra dar bom, brasileirinho. Ó, veio uma talon. Mas eu acho que não deu bom não. Não é 394, não deu muito bom não. Ainda temos 68 dólares. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir. 68 dólares. 5 caixas do Saulinho, mano. 5 caixas do Saulinho. 5 caixas do Saulinho. Veio uma Alp Lightning Strike e paga com certeza tudo isso. Nice demais, 156 dólares. Eu vou pegar uma skinzinha aqui pra sortear pra vocês, mano. Qual skin que eu vou pegar pra sortear pra vocês? Acho que pode ser essa, USP Neonor. A USP Neonor eu acho bem interessante. Pra participar do sorteio dessa USP Neonor é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. O resto, mano, eu vou vender tudo. Eu vou vender tudo. 700 dólares. E hoje é dia de fazer uma coisa muito louca. Hoje é dia de All In. Vamos de All In, papito. Hoje é dia de All In. Hoje eu não tô pra brincadeira. Eu vou pegar uma skin aqui e vou lançar todo o meu dinheiro pra tentar ganhar ela. Se der bom, deu bom. Se der ruim, deu ruim. Basicamente é isso. Uma Butterfly Marble Fade. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo. Pode ser uma Butterfly Fade, tá ligado? Uma Butterfly Fade, só que tem que ser mais cara que a Butterfly Fade. Teria que ser tipo essa luva Paul. Essa luva Paul, só que é uma medusa, mano. Uma medusa, mano. Ou a Butterfly Fade aqui, ó, de 1126. Ai, tô entre essas duas. Ai, papito. Vamos na Butterfly Fade. Então vamos, sem mais enrolação. 3, 2, 1, foi. Não! Meu All In deu ruim, infelizmente. Perdi tudo. Bom, que isso sirva pelo menos de lição pra vocês. Nunca faça essa loucura igual eu fiz. Eu tinha um risco aí de 40% de perder e eu perdi. Vamos ver se chegou a USP de vocês, pelo menos. E se eu tenho dinheiro pra abrir umas caixas na Valve, sei lá. Duas novas notificações de troca. Tá aqui a USP de vocês. Ela vale 22, 23 dólares praticamente, 120 reais. E pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar. O que eu mandei comentar mesmo? USP, né? Eu acho que foi USP. Se não foi USP, agora é USP. Comenta hashtag USP e o seu trade link do lado. Opa, mandaram caixinhas pro Saulinho abrir. Vamos abrir essas caixinhas. Nem que eu tenha que vender uma coisa. Então tá, já tá aqui no inventário a USP e as caixas. Vamos lá pra dentro do CS. Infelizmente, ripamos hoje no CSIGOF.net. Eu tô bem triste, tá? Dando pra ver que eu tô triste, né? Mas acontece. Um dia a gente lucra muito, outro dia a gente perde muito. É normal. Chegaram aqui as skins. Na verdade, a skin, a USP de vocês. Ela veio pro float 0.29, um float muito bom. Se você quiser participar dessa USP, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP, o seu trade link do lado. E vamos abrir aqui essas 4 caixinhas. Vamos ver se dá bom. Vamos ver. 4 caixas, uma faca, imagina? Ai, meu Deus do céu. E o scout de primeira. Vamos na caixa prisma, normal. Ó, a chave abaixou o preço. Antes era 14,49, tá 12,99. Valve ajudou a gente em alguma coisa. Na verdade, a oscilação do dólar é que interfere nisso, né, mano? E agora as últimas duas caixas do aperto pra ver se vem uma luva pra gente, né? Uma luvinha. Tá ali. Na primeira. Não. Tem luvinha pra alegrar minha noite? Por favor, luvinha pra alegrar minha noite. Por favor, não. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou. Deixa eu ver se tem isso aqui. Vamos abrir uma dessa. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Hoje foi um vídeo triste. Minha reação triste de ter perdido tudo. Deixa eu ver se tem isso aqui. Não, também. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, de repente, que like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho